Olá pessoal, tudo bem? Bom, como prometido, eu vim aqui hoje pra contar pra vocês como que foi feita a minha penteadeira. Bom, quem fez foi meu namorado, né, a gente falou com vocês. Bom, aí eu vou falar pra vocês como que foi feita e colocando as fotos pra vocês terem uma ideia, tá? Foi bem facinho de fazer e a gente começou com essa placa de MDF, que ela tem 1,20 de comprimento por 80, isso, 80 de altura. E a gente comprou ela no Leroy Merlin e eu paguei R$38,30 nela. E foi eu que pintei, ela veio cru e eu comprei no Leroy e eles cortaram na hora. Fica medida e na hora mesmo eles cortam pra gente. Bom, com já a placa de MDF em mão, o seu namorado foi, cortou, fez os buraquinhos das lâmpadas com o serra-copa. Ele mediu a distância, né, que eu queria das lâmpadas, né, e foi, cortou, fez o buraquinho. Aí, o que acontece? Depois disso a gente já montou o soquete, que é o negocinho que põe a lâmpada, chama soquete ele. Que ele vem com um kitzinho, que é o soquete e a ruela. Eles custaram cada um, R$0,89 a ruela e o soquete R$2,90. Eu tô aqui com a colinha, porque eu anotei tudo, pra ficar bem detalhado pra vocês. Então, o que que ele fez? Ele prendeu o soquete, né, em cada buraquinho pra passar os fios. Ele que fez a instalação elétrica também, que eu não entendo nada, eu sei que ele passou os fios. Eu vou colocar a foto pra vocês verem. Aí, ele juntou todos os fios, colocou naquela tomadinha de abajur e pronto. Eu vou até mostrar pra vocês daqui a pouquinho. Então, foi isso. Atrás, tá desse jeito. Aí, pra medir o espelho, eu tinha pensado em colocar 1 metro por 60. A medida do espelho, que eu até encomendei, né, na vidraçaria. Tanto o espelho, quanto esse tampão de vidro aqui. Bom, então, a gente tinha calculado isso, mais ou menos. 1 metro de espelho de comprimento por 60 de altura. Beleza, então, já ele fez o quadradinho, até vou mostrar pra vocês na foto. Com o lápis e tudo, né, fez os buraquinhos pras lâmpadas e pronto. Fez a fiação lá atrás. Aí, o que acontece? Dos lados, como ela era de 12 milímetros, tinha que ter um acabamento pra poder fechar dos lados pra não aparecer. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. É isso aqui. Tá vendo essa madeira aqui? Isso aqui também é um pedaço de MDF, que é a mesma altura, mas ele tem 7 centímetros de comprimento. Aí, o que que ele fez? Ele prendeu esse MDF nesse daqui pra fechar. Ele prendeu com um negocinho de ferrinho que chama cantoneira. Na foto também, vou mostrar pra vocês. Prendeu um lado com o outro, que é tipo um L. A cantoneira prendeu, colocou vários, todos os lados. Tem aqui em cima, aqui e do outro lado também. Só na parte de baixo que não, né, não precisa. Porque ela vem até aqui, né, que eu coloquei aqui, tá vendo? Passando aqui a escrivaninha por cima. Então, não precisava, porque já tá tampando. Então, foi isso. É o acabamento, né, pra não tá aparecendo os fios atrás, nem o soquete, nem nada. Aí, antes mesmo de eu pintar, porque ele fez isso na casa dele, ele comprou esses negocinhos aqui de polvo espelho. Com o acabamento, tá vendo? Você fura e ele entra por dentro aqui e você parafusa. Isso foi bem baratinho, se eu não me engano, foi uns 10 reais todos. E é de alumínio. Fica bem bonitinho. Como eu encomendei, ia demorar mais ou menos uns 5 dias pra ficar pronto. O espelho, ele era reto, né, e com uma tampa de vidro. Só, o que que aconteceu? Eu encomendei, né, ele já deixou pago e tudo. Quando foi, assim, no final de semana, eu ia pegar o espelho, acredito, na terça, na quarta-feira. Só que no sábado, acho que foi no sábado, eu passei no telha norte. E logo na entrada, assim, quando eu entrei, eu vi esse espelho. Que ele é todo desenhado, não sei se dá pra vocês ver, todo trabalhado. Aqui, ele tem esse corte, tá vendo? Em todos os lados. E tem aqui esse acabamento aqui, tá vendo? Não sei se dá pra vocês verem. Que deixa, é como tipo uma moldura, uma moldura no espelho. E o corte dele era diferente. O que eu encomendei, custou 80 e poucos reais. E esse também, custou, esse aqui foi 80, 84,90. Esse espelho. Aí, eu fiquei num dilema, se eu comprava ou não comprava. Como eu já tinha encomendado o outro, eu ia ficar com dois espelhos, eu ia perder, comprar, né, e perder um à toa. Só, ó, que eu achei esse tão bonito, tão lindo, que eu fiquei pensando, se eu não comprar, você ia ficar com muita, muita raiva. Porque eu queria, eu gostei desse, porque esse é diferente, né, e tudo. Aí, eu sei que eu fiquei um tempão na loja, e fiquei decidindo, compra ou não compra, meu namorado compra ou não compra. Aí, eu falei assim, ah, compra só, vai ficar legal, é mais bonito que o outro, porque o outro é todo reto. Se você deixar a penteadeira bonitinha, se você gostou, então compra esse. Aí, depois do outro, você põe em outro lugar, vende, faz alguma coisa. Ele tá até aqui, eu ainda não sei o que eu vou fazer com ele. Então, comprei o espelho lá, no Telenorte. E, achei super barato, porque pra fazer esse trabalho lá na vidraçaria, eles cobravam caríssimo pra fazer isso. Por isso que eu queria ele, comprei ele reto, encomendei reto, porque era mais barato. Aí, beleza. Ele foi e prendeu o espelho pra mim. Aí, ele usou, né, esses acabamentos. Aqui. Esse acabamento foi super baratinho e é facinho de colocar. Beleza, então, ele acabou, então, ah, tá pronto, agora eu já posso trazer, né? Isso foi num domingo, que ele tava terminando de fazer. Aí, o que que ele pensou? Falou assim, André, eu tô achando que aqui, na quinta, colocou um acabamento, porque tá feio. Aí, ele teve a ideia de colocar esse, esse negocinho aqui de alumínio. Aí, o que que ele fez? Ele mediu e parafusou. Tá vendo? Tá tudo parafusado, ele colocou nos quatro cantinhos aqui. E ficou, deu um charme, ficou mais bonitinho. Essa foi a ideia dele, ele que quis colocar. Bom, então, essa parte foi isso. Acho que eu não esqueci de mais nada. Aí, a parte, vamos à parte da tomada. E ele fez um buraquinho pra poder sair o fio e colocar nesse negocinho que eu falei pra vocês da... Dessa tomadinha que vem em luminária, sabe? Aí, ele passou, prendeu os fios aqui dentro. O que ele tinha lá era preto. E a tomada que ele tinha era branca. Então, ficou assim, preto e branco. Aí, fica aqui bem próximo, pertinho aqui. Fica mais fácil. É só acender. Aí, fica assim. Toda iluminada. Essa foi a parte de cima. Acredito que não esteja faltando mais nada, né? Aí, beleza. Eu trouxe, né, pra minha casa. E aqui, eu mesmo pintei. Que eu usei uma tinta branca comum, de madeira mesmo, a base de água. Que você encontra em qualquer caso de construção, no Leroy e tudo. Você encontra. Fiquei em cima da mesa mesmo, daqui da copa. E fui pintando. Até vou mostrar a foto pra vocês verem. Bom, aí, quando eu fui pregar na parede, eu fiz assim. Eu usei as mesmas cantoneiras pra prender as laterais, né? Nesse MDF da frente. Prendi três na parede, parafusei. Usei a mais grossa, né, Maicon? Parafuso maior, pra segurar bastante. Pra não ter o print caindo em nada. Então, eu usei três. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tem que ter um pedacinho dela aqui. Ó. Tá vendo? Ela é em formato de L e coloquei por cima. Aí, eu coloquei por cima. E encaixei na parede, né? Medi mais ou menos a altura que eu queria, né? Pela mesa. A altura do chão. Pra ficar na altura legal. Aí, a parte de baixo. Que é a escrivaninha. Eu falei pra vocês que eu comprei no ponto frio, né? Essa escrivaninha. E ela custou, com o frete, 385 reais e 51 centavos. Comprei no ponto frio pelo site. E demorou uns quatro dias, mais ou menos, pra chegar aqui em casa. Só, o que que acontece? No site, quando você compra no site, não tem ninguém pra montar, né? Ele não vem montador e tudo. Pra montar aqui na minha região, não tem. Aí, eu fiquei assim. Como é que eu vou fazer pra montar e tudo? Aí, eu falei assim. Aí, eu mesma vou montar. Aí, eu mesma vou arriscar e vou montar. E eu consegui montar, gente. Demorou dois dias pra montar. Mas eu consegui. É bem facinho. Você tem que ter muita calma. Tem o manual passo a passo e tudo. Aí, eu montei ela. Ficou assim. Tão bonitinho que ela ficou. Eu tava doida com uma penteadeira assim, com gaveta. Porque aqui na minha região onde eu moro, tem muita poeira. Então, aquela outra que eu tinha, como ela não tinha gaveta, não tinha nada. Ficava tudo em cima, assim. Aí, pegava muita poeira. Então, ali é bom que protege bastante. Aí, pra montar foi bem fácil, né? Foi... As gavetas foram um pouco mais complicadas e tudo. Porque tem os lados lá e tal. Mas, eu consegui. Aí, pra proteger, né? Eu comprei esse tampão de vidro aqui. Esse tampão, ele tem... Se eu não me engano... Aí, esse tampão de vidro, ele tem 6mm de espessura. E ele custou baratinho. R$25,80, né? Essa mesma vidro da saaria. Aí, eu coloquei aqui por cima, pra proteger, né? Como ela é branca, cai alguma base, pó, alguma coisa. Então, pra não manchar. Bom, então, eu acho que foi isso. Essa escrivaninha, ela tem 1,20, né? Por 75 de altura e 47cm de comprimento, de profundidade. 47 de profundidade. Bom, ah, o fio que eu usei pra passar foi de 2,5mm. Deixa eu ver se eu tô esquecendo mais de alguma coisa. O vidro tem 6mm e o espelho também. E... Eu acho que foi isso que eu anotei aqui. As lâmpadas, eu comprei... Tava tendo uma promoção no Leroy. No Leroy não, no Walmart. Comprei todas e saiu tudo por R$85,00. E se eu não me engano, ela é de 15 watts. E é todas frias, tá? Toda branca. Então, eu acho que foi isso. Acho que eu não esqueci de mais nada. Se eu tiver esquecido, eu vou colocar lá no blog. Tá? Que eu vou fazer o post bonitinho. Então, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. É uma escrivaninha. Um beijo. E até o próximo. Tchauzinho.